Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tem algo brilhante em cima dessa parede. Talvez você consiga escalar e pegar? Oi. E aí? Beleza? O rico. Opa. O outro órbito está lá pra trás. Eu esqueci de ver. Dava pra eu ter pegado antes. É muito lindo esse jogo. Cara, é demais. Ele está maravilhoso. Olá, jovem. Tem um cheque no topo dessa escada que quer fazer sopa. É, jovem. Isso aí também. Suas amigas tartarugas darão uma boa sopa se eu conseguir pegá-las. Pode tentar salvá-las se quiser. Mas eu estou com muita fome. A dificuldade não é 2 não. É 50 mil. Porque essas tartarugas é muito imbecil. Vai pra lá. Por que elas vão pro caldeirão? Que bom. O primeiro é de boa. O segundo vive bem bastante. Tem mais de onde essas vieram. Aqui. Pegue esse orbe e vá embora. Não. Não, filha. Vai embora. Eu vou ser a mais chatinha que você não vai direto. Tá mais tranquilo esse aqui. No outro tinha... Esse era bem mais difícil esse negócio. Cadê? Tá vindo uma de cada vez. Assim fica fácil. Nossa, tá bem mais de boa. No outro era muito mais difícil esse aqui. Quantas são? Quantas são? Mas não caiu. Vou calar o ataque. Não. Não. Não usou um negócio agora não, filha. Fica louca. Última aí. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Fique com isso. Eu ia usar pra comprar batatas. Mas não preciso mais. Nossa, aqui é bem mais boa. No outro elas apareciam de uma vez, tá ligado? E aí, nossa, era um inferno pra se livrar de tudo. Nossa, eu achei que era peixe, tá ligado? Nossa, o bagulho na minha cara eu não vi. Eu achei que era peixe na água. Não é joia. Beleza. Agora tá bonitinho. 100%. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto